Tudo bem, pessoal? Incrível! Tudo bem? Hoje eu vou fazer alguns sons de ASMR Pra você relaxar Vou diminuir um pouquinho a luz pra você ficar mais relaxante Eu espero que você consiga relaxar E até mesmo dormir com os sons que eu irei fazer, tá bom? Espero que os barulhos aleatórios no fundo não te incomodem, tá bom? Vou começar Deixa eu sair Eu vou separar, talvez quando eu for pegar as coisas aqui faça barulho Mas eu vou tentar fazer o mínimo de barulho Pra não te atrapalhar o seu relaxamento Tá bom? Vou começar com essa Essa aqui é uma pomada Deixa eu ver É leite de arroz Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não gosto de ficar muito tempo fazendo som com o mesmo objeto Pra não ficar aquela coisa repetitiva Chega uma hora que cansa, né? Que saudade da escola Saudade de colorir, de colorir, de colorir, de colorir Colorir, 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 colorir Y beleza? Socorro ��titra Especial No E kuv Suic 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 Chup, chup, chup Aspenas Aspenas Pode relaxar, porque foi incrível Aspenas 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 Afe Eu gosto É bom É bom É bom É bom Do you like 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 Essa galinha eu ganhei de uma cliente minha que trouxe lá de onde que foi, eu acho que foi de Fortaleza Mas sei, é uma coisa assim Os cachorros lá no fundo, como sempre, trabalhando Talvez eu vou silenciar aqui, peraí Eu preciso silenciar porque senão eles ficam latindo muito E aí acaba trabalhando o nosso ASMR Compreende? Essas até que são aquelas bolinhas 7 color É aquelas bolinhas que você coloca na água e elas crescem Como eu sei que você não gosta muito de som de plástico Aí não vou ficar fazendo muito Essa aqui é uma pomada pra cabelo escuro E ela deixa o cabelo escuro Ela pigmenta Ó, G-o-G-o-G-o-G-o-G-o-Go 않았ou! Agora amcando uma espinha E peraí Coz, 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 coz. Pega outra vez. Ossobix. Vamos lá. Como o som da Fubec é muito estridente, eu não vou fazer muito, tá bom? Pra você poder relaxar melhor. Lembra do som desse aqui? Isso aqui é de encher bexiga. Lembra do som da Fubec. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra gente. Deixa eu diminuir aqui que eu tô achando que tá muito forte pra sua visão. Então, assim. Talvez você consiga relaxar um pouquinho mais com essa iluminação. Ah, que saudade que eu estava de uma escova. Escova pra relaxar. Eu aposto que você também me sou incrível. Eu tava com saudade de uma escova. Posso pentear o seu cabelo? A mania Modelado. A mania da senão. A mania da後idão. Seu cabelo é muito lindo O seu cabelo é muito lindo, a pessoa é incrível Perfeito, 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 perfeito As unhas no microfone, eu acho que você gosta também, né? As minhas unhas estão crescendo novamente, só que algumas estão quebrando ainda Mas eu vou deixar vocês crescerem e ficarem grandes de novo Pra gente fazer aquele barulhinho gostoso que a gente gosta, sabe? De aí semear com as unhas Esse mesmo eu vou deixar pra você Aloe vera, eu amo isso aqui Para as mãos serem secadas, isso aqui é ótimo O que é? O que é? O que é? O que é? Sim 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 Acabei entrando debaixo da minha unha No problem Deixa eu ver o que tem mais aqui pra nós. O som de... Oh, de emoção. Ai, tem os micro links aqui também. Deixa eu ver se eu acho eles. A shape. Mas eles são tão fechado e agressivo. Não, 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 não! Pronto Se não, eu não consigo respirar depois As microlinks Pra fazer mega hair Eu vou fazer mega hair qualquer dia em você Tá bom? Colocar mega hair É muito estridente Eu acho que pelo formato da minha unha Acaba a peça sendo Sendo estridente Eu acho que pelo formato da minha unha Pronto 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 Promogando Pronto Vamos com um pouquinho de toque na tela Só que eu acho que você tá com saudade, né? Porque isso é incrível De toque na tela, toque na tela Deixa eu diminuir aqui que eu acho nos meus dedos muito estrelado pra ele ver em você E aí E aí E aí E aí And as in our video Yeah No, 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 no Espero que você tenha gostado Pessoa incrível E se você tiver ainda aí Um bom soninho, um bom descanso, tá bom? E até depois Eu volto com mais ASMR Especialmente pra você Somente pra você Tá bom, tá bom Pessoa incrível Um beijo, um bom descanso Vamos descansar agora Um beijo